Meu nome é Rose, tenho 4 anos que eu trabalho na Colônia 08 e sou professora de História aqui, turma de 7º ano e 9º ano. E o grande problema que eu vejo é a questão da parceria de pais e escola. A gente não tem esse feedback, a gente trabalha na maioria das vezes sozinha. A gente não tem acompanhamento dos pais, a gente não tem esse retorno deles. Então, o professor aqui acaba sendo pai, mãe, tio, delegado, psicólogo, médico. Nós somos tudo ao mesmo tempo e falta tempo para a gente ser, na verdade, o professor. Para mim, a escola ideal seria, primeiro, uma escola adequada. Com todos os recursos que, infelizmente, o Estado não repassa para a gente. E segundo, compromisso dos pais, realmente, em colocar os filhos na escola para aprender, não para passar tempo.